Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar os peticionários que aqui trouxeram uma petição, recolhendo mais cerca de 5 mil assinaturas, em que pedem igualdade na contagem do tempo de serviço de ex-militares que em regime de contrato e voluntariado serviram nas Forças Armadas. Com efeito, estas pessoas, muitas delas jovens, com ou sem estudos superiores, condenveredam pela reintegração na administração pública, sentem-se e são discriminadas pelo facto de recomeçarem a sua vida na base da carreira, não lhe servindo para nada a avaliação obtida na instituição militar. Neste desidrato está aqui em causa o princípio constitucional do direito à igualdade. Uma injustiça que deverá ser reparada quanto antes, mesmo que a avaliação na função pública seja diferente do âmbito do SEADAP. Não se justifica, na opinião do Bloco de Esquerda, recomeçar do zero. Como se sabe, os incessantes cortes remuneratórios e congelamentos de carreiras que caracterizaram o período do governo PSD-CDS às ordens da Troika impuseram nefastas consequências para os trabalhadores e para a generalidade da sociedade portuguesa. Temos como exemplo, a extensiva supressão dos direitos laborais e sociais, o gravamento das condições de vida e a consequente normalização da precariedade, que também incidiu sobre militares e ex-militares. Uns acabaram por não terem direito à promoção, outros sofreram com cortes na proporção de dois duodécimos, com a passagem à reserva de recrutamento. Sofreram cortes do subsídio de desemprego ou não poderem concorrer a concursos internos na administração pública. Infelizmente, o anterior governo PS também não deu os passos considerados necessários nesta matéria. Basta ver que rejeitou proceder à contagem integral do tempo de serviço de militares, professores e outros titulares detentores de carreiras especiais, o que trouxe uma completa frustração e desilusão a estes setores da nossa sociedade. Chegou a hora de avançar com medidas concretas e de reparar injustiças. E este governo tem condições para tal. O regime de incentivos deve ter em conta a expectativa das pessoas quando deixam a vida militar, quando são reintegrados na vida civil, sendo considerada a avaliação obtida para efeitos de progressão na carreira pública. Até porque, senhores e senhores deputados, o CIDAP tem gerado muitas críticas e não é o supra-sumo da perfeição. Também contém diversos erros e falhas. Para o Bloco de Esquerda, parece-nos que o projeto de resolução do CDS aponta no sentido correto. Desta forma, deverá o governo ajustar a legislação, considerando a pretensão dos funcionários nesta matéria que aqui foi alvo da minha intervenção. Muito obrigado.